Eu vejo você, sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te deixo ser só sua parente Porque você não para de me amar Para de dizer Para de dizer pra todo é grado Deixando a luz ser sua namorada É sempre ser quem diz Põe a coxa aí, põe a coxa aí, põe a coxa aí, põe Sorrindo é só que eu amo Sorrindo é só que eu amo Toda vez que eu penso em mim Toda vez que eu penso em mim Toda vez que eu penso em você Toda vez que eu penso em você Toda vez que eu penso em você Sorrindo é só que eu penso em mim Sorrindo é só que eu penso em mim Toda vez 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 que eu penso em mim